Tens de comer de 3 em 3 horas para acelerar o metabolismo e emagrecer. Já ouviste isso? E se eu te dissesse que não é bem assim? Se ainda não me conheces, eu sou Patrícia Bilaça, autora do programa de emagrecimento e reformulação do metabolismo e da autoestima, de uma vez por todas. E hoje vou falar desta lenda urbana, sem fundamento científico, de que comer de 3 em 3 horas ajuda a emagrecer. E eu digo sem fundamento científico porque a base desta teoria se baseia apenas num estudo epidemiológico, em que é feita uma correlação, mas não se consegue provar causa e efeito. Vou explicar. No inverno há mais neve e no inverno há mais infartos. Logo, a neve provoca infartos. Este é o tipo de correlações realizadas pelos estudos epidemiológicos. Fazem-se correlações, mas sem conseguir provar que uma coisa provocou a outra. Até porque ninguém acredita que a neve provoca infartos. A menos que uma pessoa com problema de descartia, esteja a descer numa pista de seque nos Alpes Suízes. Os estudos científicos que são realmente confiáveis são os estudos prospectivos randomizados, ou ensaios clínicos, em que se pega em dois grupos, com um grupo faz-se a experiência e com outro grupo mantém-se o mesmo padrão de comportamento para depois comparar. Como disse o Dr. Carlos Soto, Portanto, os estudos randomizados são a base da medicina baseada em evidências e não em teorias. E o meu programa de reformulação do metabolismo, de uma vez por todas, baseia-se completamente em estudos randomizados e não em estudos epidemiológicos. E o que dizem os estudos randomizados sobre comer de 3 em 3 horas? Agora é que vamos ver. Num estudo randomizado feito pela Universidade de Limburg, na Holanda, pelo Departamento de Biologia Humana, foi dado a um grupo de 10 pessoas comida suficiente para atingir as suas necessidades calóricas diárias. E depois disso foram submetidos alternadamente a uma alimentação dividida em apenas 2 refeições por dia. Ou dividida em 7 refeições por dia. Qual foi a diferença? A frequência da alimentação não afetou em nada a taxa do metabolismo basal ou o gasto energético total dos indivíduos. Ou seja, comer mais refeições por dia não acelerou o metabolismo, assim como dizem a maior parte dos nutricionistas. Noutro estudo randomizado feito pelo Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Universidade de Escola Médica de Nottingham, um grupo de homens e mulheres fez jejum de 12, 36 e 72 horas. E o seu metabolismo basal, em vez de diminuir, aumentou. Ou seja, o corpo começou a queimar mais calorias mais rapidamente. Em vez de comer de 3 em 3 horas, eles comiam de 12 em 12 horas. Ou de 36 em 36 horas. Ou de 3 em 3 dias. O que quer dizer que comer de 3 em 3 horas não emagrece. O que acelera o metabolismo e que emagrece realmente é comer menos refeições por dia. Então, os pesquisadores do Instituto de Medicina Clínica Experimental de Praga testaram os dois métodos, com dois grupos de 27 pessoas. O primeiro grupo fez apenas duas grandes refeições por dia, comendo durante 12 semanas pela última vez até às 16 horas. E o segundo grupo comeu 6 refeições pequenas ao longo do dia, como é frequentemente recomendado aos pacientes com diabetes pelos nutricionistas. Depois, os grupos inverteram as suas dietas. E no final da experiência, os pacientes que tinham comido apenas duas refeições por dia, até às 4 da tarde, tinham perdido mais peso. E tinham tido uma maior redução no nível de açúcar, no sangue, do que o grupo que tinha comido de 3 em 3 horas. E os dois grupos comiam as mesmas 1700 calorias por dia. E uma coisa interessante que foi observada foi que os pacientes com menos refeições por dia estavam com medo de ter fome. Mas ficavam surpreendidos porque eles, apesar de comerem menos, ficavam satisfeitos. Enquanto que aqueles que comiam 6 pequenas refeições por dia nunca estavam satisfeitos. Então, a conclusão dos estudos científicos sérios é que comer de 3 em 3 horas não acelera o metabolismo, não emagrece. Se quiseres aprender quais as horas certas para comer, para reformular o teu metabolismo e emagrecer de uma vez por todas, inscreve-te no meu programa cientificamente comprovado no site www.deumaveesportodas.com No meu programa vais ter um mini curso em vídeo, que vai ensinar como mudar o teu metabolismo, como melhorar a tua autoestima, vais ter 12 sessões de acompanhamento nutricional e motivacional, várias receitas saudáveis, documentários e acesso a um grupo privado onde os membros do programa trocam ideias, receitas, dúvidas e partilham também os seus sucessos. Vem então ao site www.deumaveesportodas.com e inscreve-te no programa que te vai ajudar a mudar o teu metabolismo e a emagrecer com saúde. E partilha este vídeo também com os teus amigos. Então, fica bem e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri